Nosso querido Ricardo de Recife, que vai trazer informações sobre a concessionária Bajad de Recife. Boa noite, tio Chico. Boa noite, seu lindo. Maravilhoso. Você que comanda o pior canal do YouTube. Eu amo esse cara. Aqui Ricardo de Recife, que sempre traz preços cabriocráricos. Mas hoje não. Hoje eu vou trazer sim uma notícia cabriocrárica. Uma notícia pública. A Bajad, em seu perfil no Instagram, anunciou a chegada de uma concessionária em Recife. Seu nome é Niuvia Recife. Acredito que seja o mesmo grupo que atua em Salvador, a Niuvia Salvador. Se não me engano, esse é o nome da concessionária. É esse mesmo. Pertence ao grupo Via Sul, que tem concessionárias de automóveis Fiat, Renault e Nissan em Recife, Caruaru, Salvador e Fortaleza. E como a Bajad anunciou a chegada de concessionárias em Recife, Caruaru e Fortaleza, Creio eu, que seja o grupo Via Sul, levando a Bajad até estas localidades. Tá bom, tio Chico? Bajad, seja muito bem-vindo até as pernambucanas. Todos nós estávamos ansiosos por sua chegada, porque precisamos de mais opções de motos, fora as que nós já temos, não é? Picolézinho de chuchu e asinha de frango, que são pelas quais as motos da Bajad irão sim concorrer. Tá bom, tio Chico? Um beijo grande. Pessoal, vamos sentar o dedo no like, vamos ajudar tio Chico e até a próxima. Beijo grande. Na próxima eu trago sim preços cabriocráticos. Tá bom, tio Chico? Beijão para você e para todos que estão aí nos assistindo. E o Ricardo é incrível, é o Ricardo de Recife, que eu amo as participações dele. Para mim é a cereja no bolo da live, quando o Ricardo traz as informações cabriocráticas direto de Recife, com os preços terrivelmente hipnotizantes e aterrorizantes da Honda. Agora ele está trazendo essa boa notícia da Bajad em Recife. Sim, é o grupo New Via, é o grupo que aqui em Salvador tem a concessionária, é um grupo pernambucano, se não me engano. E aqui, para vocês que não conhecem, Olinda é o Alto da Sé. É um lugar turístico de Pernambuco, né? Fica na cidade de Olinda, lá no alto, e você consegue ver a cidade do Recife lá embaixo. E é um dos lugares lindos da minha terra, Pernambuco. Porque eu não sou pernambucano de sangue, mas eu sou de amor de coração, porque metade de mim está em Pernambuco, o meu João, João Sepúlveda, que infelizmente não tem sotaque de recifense, o que me deixa muito frustrado. Porque eu amo o sotaque do recifense. Porque é puxado, é quase um carioquês, mas do Nordeste. Tá bom? Então, felicidade para todos os pernambucanos que agora vão ter Bajaj em Recife. E é muito bom, porque Recife precisa da Bajaj, Pernambuco precisa de variedade. Pernambuco está presa às binárias, Honda e Yamaha. Infelizmente, JTZ saiu, Suzuki saiu, a Triumph chegou também, dando possibilidade para os pernambucanos adquirirem motos da Triumph, que são excelentes. Agora com a Bajaj. E eu espero que cada vez mais Recife e Pernambuco, que ao meu ver, Pernambuco é o principal estado do Nordeste. Eu sou baiano, mas eu digo para vocês. Pernambuco, na minha opinião, é o principal estado do Nordeste. Recife é uma das grandes metrópoles do Nordeste, é referência, é perto de tudo. Você em Recife está perto de vários estados e metrópoles. Recife é uma cidade, e eu preciso jogar isso confete, porque eu amo Recife. Recife é uma das cidades mais avançadas daqui do Nordeste, um povo que tem uma educação que é bem diferente de onde eu moro. Mesmo eu amando o meu povo baiano, tendo muito orgulho de ser baiano, mas o recifense é um povo muito educado. Eu digo isso porque eu já fui casado com uma recifense. Na realidade, ela não é de Recife, a minha ex-esposa é a mamãe do meu filho. Ela é de Jaboatão, mas morou em Recife praticamente mais da metade da vida. E o meu filho é solteiro apolitano, mas vive em Recife. Eu sei como o povo de Recife é um povo educado. É diferente, tá, gente? É diferenciado e é um povo que não aceita muito brincadeira. Então, se você é baiano brincalhão e está achando que o pernambucano é de brincadeira, procura aí humorista pernambucano. É difícil, tá? Tem, mas tem pouco. O povo pernambucano é um povo sério. E eu gosto muito. Eu amo Pernambuco, eu fico muito feliz. Eu quero ver Pernambuco voar exatamente com mais marcas, mais montadoras. As pessoas de Recife precisam, e de Pernambuco precisam de mais variedade e de mais marcas. Então, quando chega uma concessionária, Badiade, na cidade que eu amo e que precisa de mais concorrência, eu fico feliz. Então, parabéns à New Via. Façam o trabalho certo. Como vocês têm feito, começaram fazendo cagada aqui em Salvador e hoje têm feito um trabalho muito bom. As pessoas estão satisfeitas aqui em Salvador. E aí eu preciso dar um feedback para você de Recife. Presta atenção. A New Via, aqui em Salvador, o grupo New Via é um grupo iniciante em motos. Eles já são um grupo muito experiente com carros, com veículos. É um grupo grande e experiente. E eles agora estão iniciando nas motocicletas. Aqui em Salvador, no ano passado, eles começaram as vendas das motos, começaram tropeçando. Mas hoje estão estáveis. Hoje, abril de 2024, estão estáveis. Estão mandando bem, vendendo as motos, fazendo um trabalho de... Arrumaram a casa. Estão fazendo um trabalho de entrega, de montagem, de ativação das motos. Bom. Se eu estou dizendo isso para vocês é porque realmente é bom. Não tem um vínculo nenhum com a concessionária. Então, vocês de Recife já vão pegar uma New Via mais experiente. Mais experimentada. Porque tem as experiências daqui de Salvador, que foi o primeiro concessionário deles de motos aqui no Nordeste. Então, vocês vão pegar já uma New Via madura. Um pouco mais madura. Isso é muito bom. Então, que a New Via tenha sucesso. Desejo sucesso para o time. Façam o que é certo. Porque se não fizer, o pau vai comer aqui. E é isso. Vocês vão fazer o que é a obrigação de vocês, que é entregar produto bom para os clientes de vocês. Deixa eu botar aqui o Ricardo. Tem mais aqui do Ricardo. Vamos ouvir aqui. Tem mais. Tem mais áudio. Tio Chico, só rapidinho, complementando a informação do áudio anterior. Eu acessei o site do grupo New Via Bajage, né? Que é o grupo Via Sul. Só que a área agora é de motos. E lá, além do endereço de Salvador, da unidade da loja de Salvador, consta o endereço e telefone das lojas de Recife e Caruaru. Lojas, cidades, onde o grupo Via Sul possui unidades da Fiat, Renault e Nissan. Só não consta Fortaleza. Agora eu fiquei na dúvida, né? Será que eles que também tem lojas de automóveis, Fiat e Renault e Nissan, se não me engano, também em Fortaleza? Será que eles vão também abrir a loja em Fortaleza, já que a própria Bajage anunciou? Ficou agora essa questão. Agora eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, hein? Será? Pelo menos no site da New Via Bajage não consta Fortaleza. Mas não quer dizer que não constará. Agora é só aguardar. Tá bom, Tichico? Era só isso mesmo. Um beijo. Fica com Deus e até a próxima. Um beijo e Ricardo, aí a gente não tem como saber, né? Não tem como saber em relação a Fortaleza. A gente sabe que vai ter Fortaleza, agora não sabemos quando. E ele tá dizendo aqui que Recife e Caruaru. Poxa, a galera de Caruaru vai ter oportunidade de ter Bajage. Ou seja, Caruaru e Redondezas. Isso vai ser muito, muito legal. Então eu tô muito feliz. Vocês vão ter, como eu disse, vocês vão ter uma New Via mais experimentada, um pouco mais madura na venda das motos. Aqui em Salvador trouxe uma bagagem ainda pouca, né? Porque não tem nenhum ano de lançamento da concessionária. Mas já tem uma experiência legal, né? Uma experiência positiva aqui em Salvador. É positivo, tá, gente? Positivo. Os soteropolitanos estão satisfeitos com o atendimento da New Via. Falo isso sem confete, sem jogar confete, sem nada. Porque, pô, a gente tem que falar bem. É bom falar bem também, pô. Não adianta só ficar criticando e botando o dedo nas montadoras e nos concessionários dizendo que tem que andar na linha. Mas os caras estão andando bem. E a gente quer que eles expandam, fazendo um bom trabalho. E tem um comentário interessante aqui do Guilherme Pedro, né? Tá dizendo aqui, ó. Colocaram a foto da Sé de Olinda. Mas que venha, Bajage. Tô animado com a Dominar 400. E pra quem não sabe, como eu falei pra vocês, a foto da campanha é da Sé, do alto da Sé, lá em Olinda, como eu falei pra vocês. Mas, enfim, Olinda e Recife são cidades irmãs. Elas praticamente têm aí uma correlação muito forte, né? Eu entendo quando o pessoal faz uma peça de campanha colocando a foto do alto da Sé. Mas não é Recife aí, tá, gente? Realmente, como o pessoal falou lá, aí é Olinda. E Olinda divide aí. Tem a Limítrofe, né? Tem uma... É do lado de Recife. Tá bom? Mas Recife é lindo. Inclusive você que mora em outro estado, visite Pernambuco, visite Recife. É uma cidade linda, tá? Eu tô lá sempre. Estarei lá em breve. E um beijo aí a todos os recifenses, tá? Vocês moram no meu coração. E um beijo aí a todos os recifenses, tá? E um beijo aí a todos os recifenses, tá? E um beijo aí a todos os recifenses, tá? E um beijo aí a todos os recifenses, tá? E um beijo aí a todos os recifenses, tá?